Tudo começa a se mover, e você se lembra de ter ouvido que se agachar sob as portas era seguro durante um terremoto. A menos que você esteja em uma casa muito antiga, esse é um conselho de sobrevivência que você não deveria seguir. Enquanto o tremor continua, você se pergunta que outras coisas deve evitar neste exato momento. Como sobreviver apresenta o pior que você pode fazer durante um terremoto? Terremotos de magnitude 1 e 2 ocorrem centenas de vezes por dia no mundo. Tremores mais devastadores de magnitude 7 na escala de Richter acontecem uma vez por mês. E os monstros de 8 graus sacodem algum lugar do planeta pelo menos uma vez por ano. Com essa frequência, ninguém está isento de sofrer esse desastre natural. Por que gritar piora a situação? Você deve sair ou ficar onde está? E por que precisa evitar as escadas? Número 5 Afaste-se dos marcos A ideia de que os marcos das portas são mais fortes que outras partes da casa vem de uma época em que realmente era seguro. As casas antigas eram construídas mais robustas, com estruturas de madeira pesadas projetadas para durar. Mas os marcos das casas modernas não oferecem proteção extra. Além disso, essa localização te expõe aos escombros que começam a cair durante o movimento. Número 4 Evite as janelas As janelas são um lugar perfeito para escapar. Mas em um terremoto, isso pode ser mortal. Você pode achar que estar perto de uma te mantém longe do perigo. No entanto, os estilhaços de vidro quebrado podem acabar com a sua vida mais cedo do que o terremoto. Número 3 Não usar as escadas Cuidado com objetos de vidro quebrado podem ser perigosos para a sua vida. As escadas podem rapidamente transformar-se em estilhaços e um edifício desmoronar-se. Não se aproximem deles e não tentem esconder-se debaixo de nenhum deles. Número 2 Permaneça dentro Sair correndo pode parecer a saída mais segura, enquanto tudo ao seu redor treme violentamente, mas a parte da frente de um edifício é a mais perigosa. As janelas, fachadas e detalhes arquitetônicos costumam ser os primeiros a desabar durante um terremoto. Como regra geral, fique dentro se já estiver dentro, e se estiver fora, não tente entrar em lugar fechado. Número 1 Não grite Embora sempre digamos para pedir ajuda assim que puder, neste caso, recomendamos o oposto. Gritar faz você inalar partículas perigosas de poeira e escombros. O que você menos precisa agora é ter os pulmões bloqueados. Uma forma melhor de chamar atenção é bater em uma parede ou cano. Apenas tenha certeza de que estão firmes e os golpes não os derrubarão. Esperamos que você não esqueça essa lista quando for necessário. Você saiu ileso deste desastre, mas ao olhar para o horizonte, vê que um tsunami se aproxima. Ao contrário do que você pensa, correr não vai ajudar. Vamos te mostrar como se proteger também disso, aqui em Como Sobreviver.